Aí, Marvetes de plantão. Bom, 10 anos depois, 18 filmes, temos Vingadores Guerra Infinita. Não é bem uma conclusão de tudo, mas é uma interessante conexão de todos esses filmes, de todos esses personagens que foram apresentados. Eu tô um pouquinho ressabiado, sim, porque a gente não teve uma cabine de imprensa aqui no Rio. A Disney, infelizmente, mora no meu coração, gosto muito, mas não fizeram uma sessão pra gente, jornalista aqui no Rio, mas tudo bem, a gente assiste na pré-estreia, não tem problema, a gente manda pra vocês. Bom, a história já foi divulgada pra todo mundo, né? A história do Thanos, que tá reunindo as seis joias do infinito. É interessante nesse filme que é melhor explicado a questão das joias do infinito e o que elas são pra todo esse universo. Cara, eu já vou falar pra vocês que eu gostei do filme, eu achei o filme bem interessante. Eu acho que a gente tem, na verdade, um filme de vilão mais do que um filme de herói. Josh Broslin faz o Thanos e tá muito bem no papel. A gente consegue ver o Josh Broslin atrás do CGI. Na verdade, é um CGI todo ali que monta a figura do Thanos, mas a gente consegue ver a expressão facial do Josh Broslin ali. E o filme se foca muito nele. Tem todas as camadas de entendimento desse vilão. O plano dele, vocês podem até falar, assistir o filme, assim, falar que plano terrível, mas eu acho que o plano dele tem sentido, sabe? Se você pensar num contexto mundial, assim, eu acho que o plano dele tem bastante sentido. E todas as motivações dele, toda a questão de emoção dele, tem uma interação dele muito grande com a Gamorra. Todo mundo sabe que a Gamorra é filha dele, junto com a Nebulosa. O filme aborda muito bem isso. E o filme traz focos separados dos heróis, tá? Vamos tentar entender. A gente tem o foco do Tony Stark, junto com o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, que vão solucionar as coisas meio que junto com os Guardiões da Galáxia, que encontram com o Thor. E eles se dividem e vão pra outro foco. Parte do Guardiões da Galáxia vão pra Terra e o restante vão pro espaço. A gente tem na Terra, tem o Capitão América, que vai pra Wakanda. Mas, cara, eu não quero dar muito spoiler pra vocês, mas tem focos específicos, assim. Infelizmente, eles não conseguiram, por ter tantos personagens assim, ter um aproveitamento de todos eles. Eu acho que seria impossível isso, ter esse aproveitamento. A galera que gosta do Groot, por exemplo, tem uma participação importante na história. Mas ele não tá tão engraçadinho, a gente não vai ver várias coisas legais do Groot, assim. Tem cenas engraçadas, evidentemente, mas nem tanto. Eu não gostei muito do aproveitamento que eles deram ao Hulk, mas é interessante dentro do foco todo das batalhas que eles fizeram. Batalhas épicas, essas que me lembraram muito Game of Thrones, aquelas batalhas de season finale de Game of Thrones. Batalhas épicas, assim. E tudo, na verdade, foi muito bem feito. O CGI foi muito bem colocado. O filme tá um tanto quanto escuro. Mas eu entendo isso sob dois aspectos que eu vou apresentar pra vocês. O primeiro técnico, que com uma paleta de cor, tá? Uma paleta de cor mais escurecida, você esconde as falhas do CGI. Você não tem bonecão. Aquela coisa que eu falo sempre nos vídeos pra vocês. Ah, eu vi essa cena, eu vi bonecão, bonecão. Você quase não consegue ver isso, tirando as cenas em Wakanda, que são as cenas mais ensolaradas. Mas, mesmo assim, eles descem um pouco essa paleta de cor e o CGI fica visualmente muito bem feito e muito verossímil. Outra questão dessa paleta de cor ser escurecida é porque a Marvel quis colocar nesse filme um tom mais sombrio. E o roteiro pede isso. O roteiro pede essa carga narrativa mais sombria da história. Vocês vão entender, assistindo o filme, que é isso, tá? Vocês vão ter esse entendimento desse... Sabe, o filme te passa isso. O filme te passa essa emoção e essa aflição, essa carga de aflição dentro da história. A ação é bem transcorrida dentro do roteiro. Vamos falar um pouquinho da questão técnica pra vocês. Antony Russo e Joey Russo, que já tinham trabalhado no Guerra Civil e no filme do Capitão América, é basicamente a mesma equipe do Capitão América e Guerra Civil. Stephen McCarthy e Christopher Marcos no roteiro. O Alan Silvestre faz a música. Eu achei a música não tanto muito bem aproveitada em relação ao tema dos Vingadores. O tema é bom, mas ele não foi muito bem colocado. Eu acho que ela não marca muito bem a história. Poderia ter sido colocada bem melhor marcada dentro da história. Não que esteja ruim, sabe? Mas poderia ser melhor colocada. Trent Opelot faz a fotografia. Eu já tinha falado dessa paleta de cor pra vocês. Eu tenho todas essas questões com a Marvel. Eu já apresentei vários vídeos da Marvel pra vocês. Thor Ragnarok, já fiz Pantera Negra, já fiz vários. E o que é o que acontece? Eu acho... Por exemplo, essa história foi criada em 1990 pelo Jim Starling. E o Kevin Feese é o cara que manda na Marvel atualmente. E eles mudam bastante coisa. A gente já tem visto isso. Quer dizer, tem visto, na verdade, quem leu os quadrinhos. Quem tem o conhecimento dos quadrinhos. Essa história do Guerra Infinita, ela é infinitamente mais complexa. E eu falei no início pra vocês das motivações do Thanos. Eu acho que eu vou colocar até um link aqui dos quadrinhos pra vocês lerem. Vou colocar aqui embaixo. E as motivações do Thanos têm uma ligação em relação a essa motivação da história, mas tem uma motivação da paixão dele pela figura personificada da morte. Eles iam interagir isso quando eles fizeram a figura da Hela no filme do Thor Ragnarok. Mas desistiram disso e abandonaram essa motivação. Mas eu acho que é o seguinte, pelo fato de ter que reunir tantos heróis e contar uma história tão complexa, eles resolveram simplificar. O problema todo é esse. A Marvel tem um material riquíssimo na mão deles. Eles têm desenhos animados que são produzidos por eles, pela Disney e por eles, mas essas coisas não se conectam. Eu já falei isso uma vez pra vocês. Assistam os desenhos que passam na Disney XD. Vários personagens já apareceram, sabe? Na Disney XD, a Miss Marvel, a Ordem Negra já apareceu. Vários personagens. Que, na verdade, quando a gente vai ver os filmes, há um total desconhecimento da equipe. Há uma interação... Ah, parece que as pessoas estão se vendo agora. E nos desenhos, isso já estão sendo apresentados. Eu acho que eles deveriam fazer uma conexão maior com o público. Porque o público acompanhasse essas produções que são dele, essa mídia, que eles produzem, e entendessem melhor os filmes. Porém, isso não é feito. A gente tem aparições interessantes no filme. O Peter Dinklage está no filme. Pra quem não sabe, é o Tyrion Lannister, do Game of Thrones. Batalhas Épricas, no filme tem de Game of Thrones. Ele está bem na história. Faz um anão. Mas é um anão diferente. Um anão bem diferente na história. Como eu disse pra vocês, não deu pra aproveitar todos os personagens. Eles aparecem, tá? Dá aquele oi. Todo mundo tá lá aparecendo na história. Mas eles têm um aproveitamento melhor, vamos falar. Doutor Stark, Doutor Estranho. O Thor tem um aproveitamento bom. Eu achei que o Thor foi bem feito. Depois desse Thor Hagen-Aroch, eles conseguiram fazer um Thor com carga de humor, mas com uma carga dramática e uma representação, sabe, bem mais aproximada, não chegou lá ainda, mas uma relação bem mais aproximada do Deus do Trovão. Como eu falei pra vocês, não tem o Groot, sabe? O Capitão América tá bem aproveitado na história. A gente tem um aproveitamento interessante ali de Wakanda. O Visão e a Feiticeia de Escarlate formam um arco muito interessante, bastante emocional dentro dessa história. Eu já vou falar pra vocês, tem cena pós-crédito, eu não quero dar spoiler pra vocês, porque talvez eu volte depois aqui pra gente discutir algumas coisas sobre, algumas coisas mais sobre o filme. Tem uma cena pós-crédito que faz uma ligação importante até pra vocês que não leem quadrinho, pra vocês que não acompanham os desenhos, vocês possivelmente não vão entender, tá? Por isso que eu falo, tem que ler quadrinho ou pelo menos ver o desenho, tá? Ver o desenho, porque aí vocês vão ter um entendimento maior desse riquíssimo universo que é a Marvel. Bom, em conclusão, eu tô bastante feliz com o filme, até por esse carácter sombrio que teve essa história, essa coisa de não ter muito humor, as piadas foram bem pontuais, tá? Foram bem colocadas, bem pontuais. Tem até uma lembrança do clássico Alien, O Oitavo Passageiro, que eu gostei bastante, feito pelo Homem-Aranha. O roteiro tá muito bem amarrado, a história, apesar do filme ser longo, o filme, ele não te cansa, é ação o tempo todo, todos os diálogos são muito bem colocados, até pra você constituir tudo isso. Como eu tinha falado pra vocês, é um filme do Thanos contra todos os heróis, Josh Brosnan realmente arrebentou nessa história. Eu aconselho, vale o seu ingresso. Eu devo voltar aqui pra fazer próximos vídeos, pra gente discutir isso com um pouco mais de spoilers pra vocês, mas vale a pena. Eu acho que a Marvel tá acertando a mão. Depois do Pantera Negra, eles já tinham mostrado isso, trazendo vilão com motivação, trazendo uma história bem amarrada. E é isso, vale a pena, vão assistir, vale o seu ingresso, querendo conversar comigo sobre Marvel, querendo saber mais sobre esse universo, perguntar coisas. Se você não entendeu, assistiu o filme, não entendeu alguma coisa que apareceu ali, pode conversar comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Se inscreva no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Beijão. Vamos esperar agora pelo Han Solo Disney, tá? Beijo, tchau, tchau.